Nosso decore traz pra você agora uma super oportunidade. Nós vamos falar de promoções na Florença Color Mix com a diretora Cleide Salgado. Cleide, é aquela hora que todo mundo espera. É promoção de porcelanato? Isso mesmo, Lelinha. Promoção de porcelanato. A gente tá com uma excelente oportunidade aqui na loja, tá? São porcelanatos concreto, acetinados em dois tons, tanto no cinza como no bege e também temos na madeira. Gente, vamos começar falando da madeira pra depois falar desses outros que tem um tom de concreto, é isso? Isso, isso. Eles são porcelanato com tom de concreto. Bom, vamos começar por aqui. Você de casa não consegue ter a textura, mas gente, é impressionante o quanto ele é fiel, né Cleide? Sim, o porcelanato em madeira, ele traz muito aconchego, né? Por isso que as pessoas gostam muito de colocar na área íntima também, que são os quartos. Nós também temos o porcelanato pra área externa, que ele tem uma textura granilhada, antiderrapante, pra não escorregar. Pra fazer um deck na piscina, ou mesmo pra colocar em toda a área da piscina, tá? Essa textura, que é uma textura mais lisa, você pode colocar no quarto, na sala, mas ele fica assim muito aconchegante, é muito gostoso, até o toque do porcelanato. É impressionante o toque, os tons, é muito fiel à madeira. Agora, a gente falou em promoção, a gente quer saber do preço. O porcelanato em madeira, Lelinha, é imperdível. Ele está a R$ 45,90, ou metro quadrado. R$ 45,90? Isso mesmo, Lelinha, R$ 45,90. Uma super oportunidade pra quem está construindo ou reformando. Até pra quem não está nesse preço, eu fiquei com vontade de mudar o piso na minha sala. Verdade, gente. Porque esse piso que traz, o porcelanato que traz essa pegada da madeira, ele deixa o ambiente muito bonito e prático, né, Cleide? Porque o porcelanato, ele é prático. Muito prático. O porcelanato, você limpa simplesmente com sabão neutro, Lelinha. Você não tem que jogar nenhum produto abrasivo, nada disso. É água e o sabão. Gente, maravilhoso. E outra coisa que eu achei lindo foi o tamanho dele. Porque eu já vi, às vezes, uns menores, mais fininhos. E a régua dele é uma régua maior, né? Sim, Lelinha, é uma régua maior. E ele tem várias faces também pra ser muito fiel à madeira. Então, cada peça é diferente da outra pra dar aquela naturalidade da madeira. E pode instalar, Cleide? Agora eu fiquei curiosa, né, gente? Porque já que eu tô pensando até em reformar o que não estava na reforma, é possível instalar sobre o piso, piso sobre piso? Sim, Lelinha, é possível sim. Desde que o piso que esteja instalado esteja em ótimas condições, tá? E você usar uma argamassa adequada pra piso sobre piso. Então, ele pode sim. Olha lá, gente, é a hora, então, pra quem tá construindo, quem tá reformando, ou quem não tá reformando, mas quer mudar de cara. R$ 45,90. Então, vamos agora falar desse outro porcelanato que também está lindo. Isso mesmo, Lelinha. São duas peças, tá? São formatos de 72 por 72, modelos acetinadas, a textura dele é acetinada. É um porcelanato que ele é no concreto, você tá vendo que ele tem até um manchamento, assim, que ele simula um concreto natural, tá? Tem no tom cinza e no tom bege. Esse também tá com preço imperdível, R$ 49,90 o metro quadrado. Ai, não acredito. Gente. E ele pode ir na casa toda, na área gourmet, em toda a área íntima, na cozinha. Quanto esse? R$ 49,90, Lelinha. Gente, R$ 49,90. Olha que o nosso decore hoje caprichou pra você, hein? Caprichou. R$ 49,90. Uma peça linda. Imagina você colocar na casa inteira. E fora que eu achei grande, né? Você vê, não é aquele piso pequenininho. Então, na hora que você coloca, você tem aquela amplitude, aquela sensação legal, bacana, de um ambiente longo, assim, não é isso? Isso mesmo, Lelinha. E o fato dele ser retificado, né? Então, ele tem a junta bem fininha, né? Dá uma unidade na casa, você usando o rejunte certo. E é muito bacana. Esse também pode ser colocado piso sobre piso, desde as condições que eu falei, que o piso de baixo tem que estar totalmente perfeito, né? E usar a argamassa correta. Olha isso. Até isso, hoje, tem um grande facilitador, né? Essa questão de você poder fazer essa instalação de piso sobre piso, não precisa quebrar, não tem transtorno. E com esse preço, é só entrar em contato com a Florença? Exatamente, Lelinha. Entra em contato, que nós temos uma equipe pronta pra te atender. E não perca essa promoção. Porcelanato a R$ 49,90. Vem pra Color Mix Florença Ribeirão.